O malandro é o gato que nasce de bigode. Ah, em falar em gato, eu queria falar sobre o gato. E o gato? Cadê o gato? Que gato? Carlinho Carrapeta? Não, é outro gato que eu tô falando. Gilmar? Nem é gato, ele. Não, não é gato, não. Eu quero saber. Cadê o gato? O gato, seu gato. Que gato? Vamos dar uma olhada aqui na conta de luz, que é uma coisa que eu tô encucado. Como é que pode ser morar a tua casa? Você gosta da dona Fausta? A conta de luz de dona Fausta vem R$ 650,83 e a sua conta vem R$ 2,00. Como é que pode? Isso aí é a luzinha de LED da TV a cabo, que fica ligada, gasta. Você, olha, Violeta. E o ar-condicionado? Usa o leque. Olha. E a televisão? Eu não assisto, eu leio. Cara, lê como? Com que luz de noite? Com lamparina que eu assino com focha. E geladeira, micro-ondas? Como é que você come, mulher das cavernas? Eu como aqui na tua casa. Violeta? Que violeta? Você é bom caráter, cara. Não fiz nenhum gato. Que não fez um gato? Eu fui lá na sua casa hoje, abri a caixa de luz, chegou a sair um miado lá de dentro. E como é que você sabe que eu fiz um gato? Delação. Delação. Ah, pelo amor de Deus, eu cheguei ali. Eu fui morar nesse lugar, já estava o gato ali, cara. Eu cheguei, o gatinho, o feitinho, com todos os fiozinhos, assim, ó. Conectado, direitinho ali. Eu falei, eu não vou tirar, me afeiçoei. É, mas desafeiçoa, porque isso aí é crime. Eu não sei mexer nisso. Violeta, é melhor você desfazer isso, porque se alguém descobre o seu gato, quem sobe no telhado é você, hein. Cara, como que a gente vai resolver isso? Deixa que eu vou resolver pra você, vaza. Eu tenho certeza que sua mãe mexeu. Aqui, ó, eu não falei? Ela está com mais espaço. Sua mãe mexeu na fita, sim. Mexi coisa nenhuma. Mexeu, sim. Não, mexi. E como é que a senhora está com mais espaço aqui? Ah, foi a ventania. Teve uma ventania horrorosa aqui na vila. Ventania no vento aqui na vila. E outra coisa, eu vi a senhora mais cedo com a mão na fita. Não fui eu que pus a mão na fita. Foi a fita que veio na minha mão. E você é um frouxo que não sabe ter a atitude da frente de uma mãe autoritária. Mãe, a Isabela está certa. Eu não sou autoritária. Cala a boca. Eu calo a boca. Já puxei o quarto, está de castigo. Sai. Sai daqui. Eu vou virar a sua moto. Vai virar a coisa. Tira a mão da minha boca. A minha bicicleta está virada. Eu vou virar a sua moto. Eu vou chamar a polícia. Pode chamar a polícia. Eu vou tirar a moto. Quer fazer? Eu vou pegar meu chicote. Mas é o chicote? Realmente, quem já não dá, né? Eu vou pegar meu chicote agora. Pode pegar chicote. Ô safada. Vem cá, Isabela. Dá um pulinho aqui. O que é, cara? O que é? Isabela, você entende de elétrica? Entendo. Entendo de elétrica. Sempre entendi. Ajudava meu pai. Maravilha. É o gato. Que gato? Mesmo que isso não. Isso é uma companhia elétrica. Mas aí, se a companhia descobrir quem fez o gato, ferrou pra pessoa, né? Ferrou pra pessoa que faz igreja. Deixa, deixa, deixa que eu resolvo, então. Você deixa aqui. Você precisaria de uma chave sueca. Eu tenho, eu tenho chave sueca. Não tem como CT, né? Porque chave sueca eu acabei de inventar. Não, então como é que eu resolvo isso? Preciso de um alicate. Eu tenho alicate aqui em casa. Ótimo. Se quiser, eu posso pegar minha caixa de ferramenta. Não, deixa que eu resolvo aqui. Espera aí. Cadê? Essa caixa aqui, ó. É a minha caixa do circo, mas deve ter coisa com certeza aqui dentro. Ótimo. Ótimo. Ai, daqui saia alicate, sabia? Ah, que ótimo. Como é que é? Ai, isso aqui não dá. Peteca, gente. Tava atrás de uma. Puts, grila, gente. O que é mais que tem? O que é isso aqui mesmo? A excelência da Violeta. Não paga aluguel, com certeza. Achei o alicate. Ótimo, maravilha. O que mais eu faço agora? Você vai fazer o seguinte, você vai lá na caixa de luz, você abre a caixa de luz, aí você desliga o disjuntor, que é o do meio, aí você pega o fio do meio, você desencapa ele e pega o outro fio da lateral, ó, e faz uma ligação bilateral. Porra, faz você, né? Você tá maluca? Eu não decorei, não sei fazer nada. Me ajuda. Nem pensar. Vai você sozinha, que eu não vou me meter nessa, não. Tô fora. Porra, vocês são muito sem noção. Vou tentar achar... Ô, Bené! Ai, quando eu bebo, eu me transformo. Ei, Violeta. Se eu lhe peço, pelo amor de Deus, eu vou pagar tudo por senhor, eu juro, vou pagar tim-tim todo dia. Pode deixar que quem vai pagar hoje sou eu. O gato? Que gato é esse? Não, a noite todos os gatos são pardos. Que tal você me apresentar esse gato? Ah, com certeza. Vou me pedir. Que tal a gente beber? Eu pago tudo. Mentira. Pago porque beber sozinho é tão triste. Eu bebo o tempo inteiro com o senhor. Tudo de graça. Open bar 0800. Open bar? E depois nós vamos passar no vídeo o quê? Vamos cantar. Vamos cantar uma nuvem de lágrimas. Peraí, peraí. Rapaz, o gato é alto, louro, solteiro? Não, a gente pode arrumar qualquer um. Vamos? Você me apresenta? Apresenta, conheço um monte de gato. Onde é que está o gato dessa maluca? Feio. Olha como é que ela é. Ela guardou atrás do quadro do... Quem foi? Beethoven, cara. Virou MacGyver agora isso aqui, né? É muito nervoso. Tem várias vermelhas e tem uma verde. Eu vou na verde, né, gente? Pronto, graças a Deus. Deu certo. Tem mais? Tem várias vermelhas e eu vou na verde, né? Quando o jogo está ganho, não muda. Ai, eu estou tranquilo. É, quero. Desce, 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 desce. Gente, aqui eu não estou dançando Macarena, não. Eee, Macarena. O que é isso? O que é isso? O que é isso, Richard? O que é isso, Richard? O que é isso, Richard? Pelo amor de Deus. Ajuda ele aqui, gente. Cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus. Segura o peixinho dele. Ele está até roxo. Ele está pesado demais. Eu queria ver ele na cadeira aqui. Eu queria ver se fosse dona Fausta. Calma, Rick. Ai. Ai, Rick. Calma, Rick. Rick, você está bem? Eu sou fiscal da vila. Ô, Rick. Eu sou fiscal da vila. Rick, fala com a gente. Eu estou de fiscal da vila. Mas você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Foi melhor, Rick? Eu estou bem. Queria até falar do seu gato. Não, ele está ótimo. Ele está ótimo depois que a luz voltar. Gente! Mas o que aconteceu aqui? Acabou a luz. Mãe! Mãe! O que aconteceu? Eu estava no meio do banho. Gente, o que houve aí que está sem luz aqui em casa? Está sem luz aqui? É. Porque você, em vez de me ajudar, Eu tive que mexer naquilo ali sozinho. Eu quase explodi naquela parede. Isso é ridículo. Mexo com gato? É. Eu já sei. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou ligar para a companhia elétrica para ver se eles podem vir aqui tentar dar um jeito. Tá bom? E você, Isabel? Marcou comigo e não apareceu, né? Me deu outro bolo. É? Você ficou me esperando, Bené? Quem? É mesmo? Ah, que ótimo. Então já fica para conta aí que é minha vingancinha depois dos 107 bolos que você já me deu. Então está tranquilo. E o que nós vamos ficar fazendo, gente? Ficar esperando aqui parado? Pois é. Eu até bebi um pouquinho achando que ia ter uma festinha. Ô, Rick, faz uma mágica para a gente com essa caixa. Não, gente. Pera aí, gente. Já estou enferrujado com isso. Faz, Rick. Mágica! 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 Senhoras e senhores, vamos fazer agora uma mágica maravilhosa que não é uma mágica muito simples. É uma mágica complicadíssima. Nós vamos serrar ele ao meio. Eu não vou fazer. Existir. Entra. Não. Pode confiar em mim. Gente, eu não vou confiar nada em você. Você, na época do circo, era lerda. Você abriu a jaula do leão, o leão saiu e botou você na da jaula, sua palhaça. É isso aí. Fiz só acidez. Pode entrar. É muita humilhação, sabia? Eu tô sete anos no canal. É muita humilhação fazer isso aqui. Pai, entra rapidinho. Vai dar tudo certo. Ai, gente. Isso, gente. As energias. Vamos passar uma energia pra todos. Energias! Assista o dedinho assim. Não, você tem isso aqui, gente. Você não, que você tem uma energia muito ruim. Você não vai botar energia nenhuma. Porque você bebeu hoje, você tá cheio de entidade, a cola tá colada em você. É verdade. Cara, vai. Calma, calma. E ele vai entrar na caixa. Fechou. E meu assistente vai passar isso aqui. Vamos fechar. Isso. Atenção, é muito simples. Ai, caralho. Atenção. Assim. Pode passar. Vai. Atenção. E foi. Bora com isso. Agora, Bené, me passa o serrote. O serrote tá aqui, Violeta. Vamos agora cortar, então. Ele é o meio. Pela costeira, Violeta. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Gente. Ai, coitado. Ai. E agora, Bené, você pode passar as placas de metal. Deixa eu passar, Violeta. Aqui estão as plaquetas. As plaquetas de metal estão aqui. Vamos lá. E atenção. Gente. E atenção. Dois. E... Vai. Ai. Socorro. Ai. E agora, está aqui. Deixa eu me soltar. Está aqui. Isso. Quem... Ah, não. Eu não quero me ver. Vida boa, hein, Richard? Vida boa. Acordando nessa hora. Acordando nessa hora. Primeiro que pra acordar tem que ter dormido, né? Eu nem dormi ainda. Dormiu? Foi pra night? Que night? Tô trabalhando aqui. Seu Luperce arrumou um trabalho de vigia pra minha equipe pra eu tomar conta dessa vila. Achei que fosse gogoboy. Um gogoboy. Por hoje. Eu achei. Vai tomar conta dessa vila da onde até onde? Vai do... A ponta do cenário ali, tá? Passando por todas essas casas decadentes aqui. Menos o meu trailer parando no cemitério ali que eu não sou louco. Não tem ninguém cobrindo a área do cemitério ali? Não. Será que eu não consigo uma vaga? Ué, mas aí você teria que perguntar pra alma, né? Eu não tenho medo de alma. É, mas capaz da alma ter medo de você, né? Capaz de você chegar lá e achar que você é assombração. Eu, hein? Vai demorar muito ainda pra eu ser assombração. Falta muito tempo ainda pra eu morrer, porque eu sou muito jovem. Um jovem? De onde você é jovem, garota? Eu tô com... 30... E 30... 30 o quê? 30 de carreira, né? Que só... Aquela... Lady Kate, você fez 18 anos? Ai... Ai, que saudade. Saudade da minha época de Globo. Eu cruzava aqueles corredores assim com o Kwan Raymond, com o Jane King. Eu aqui cruzo no máximo com a Tata Werneck. Com a Cacau Protase. Ai, ai... Ai, que saudade da época que eu não precisava mentir minha idade. Você sempre mentiu idade, Violeta? Eu não. De criança, eu menti a idade que era pra roubar o lanche das crianças menores. Agora você vê. Engatinhando, você já era sonsa. Parei de gatinhar muito cedo. É, parou pra poder a mão ficar solta pra roubar, isso sim. Gente, é uma criança inocente. Inocente? Que inocente que a sua mãe quando foi fazer ultrassonografia perguntou é homem ou mulher? O médico falou mal caráter. Tá duvidando do meu caráter? Olá, seu Rick. Como passou a primeira noite de trabalho? Acordado, né? Tô acordado aqui, ó. Tomando conta aqui da vila. É, mas ficar acordado é a sua função aqui. Cadê a mequetrece? A salafrária? A pilantra? Pode sair, Violeta. Já te vi aí escondido. E eu não vim cobrar hoje o aluguel, não. Não veio, sério? Não. Hoje eu não vim cobrar o aluguel. Hoje eu vim cobrar os atrasados. Os atrasados estão atrasados. É, mas você tem que resolver, né? Eu vou resolver. Vou pedir pro Rick que ele tá trabalhando. Rick, me empresta um dinheiro aí. Ah, você tá louco. Eu trabalhei um dia só e já vou te prestar dinheiro, né, maluca? Ah, você tá louco, né? Que ele trabalhou um dia só e já vai me emprestar dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Pega leve, seu Luperce. Você vai ter que arranjar um outro serviço pra me pagar imediatamente os atrasados. Se vira-te. Seu Rick, tô muito feliz com o senhor, com o seu trabalho. Obrigado, senhora. Você é joia. Em sua homenagem eu vou quebrar uma agora lá no bar. Ai, gente, tem que arrumar um jeito de arrumar outro frilo, sabia? Não aguento mais trabalhar com esse frilo de vigia. Tem que tomar uma providência, né? Tem que tomar uma providência agora. Tem que tomar um café. Zaluê, nem vou esperar você me chamar, tá? Quero tirar uma carta. Agora eu não posso. Tô olhando o futuro do Zé. Que futuro? Esse menino não tem futuro, não. Você olha pra ele e tá sem futuro nenhum. Tá doido, Rick? Sai! Tô falando sério. Rick, eu tô no meio do jogo. Ainda nem puxei a carta. Deixa que eu puxe pra você, então. Que isso, cara? O que é que tá aí? Qual é o significado da carta, Rick? Quer que eu fale? Não, não quero ouvir nada, não. Nem acredito nisso. Não, não quero não. Telefone tocando aqui. Tia Joaida. O que foi? Tia Joaida liga nem coisa boa, não. Peraí. Calma. Alô. Calma. Que que foi? Tia Joaida. Calma. Sobriu no telhado? Então morreu, Tia Joaida. Morreu. Vai, vambora, Zaluê. Sobre o que você quer saber? Trabalho, emprego... Trabalho tá uma merda. Saúde tá uma merda. Mas eu não posso largar o trabalho, senão fico sem dinheiro pra saúde. Então você quer que eu olhe o quê? Me fala aí qual é a senha, o número da Mega Sena. Se eu soubesse isso, eu olhava pra mim, claro. Meti o pé, nunca mais olhava na cara de ninguém dessa vila. E ainda comprava o mercado inteirinho pra mim. Me fala o que eu posso fazer pra poder arrumar outro trabalho, Zaluê. Então tira outra carta. Eu vejo o futuro repetir o passado. Cazuza, essa hora? Eu vejo uma mulher grávida de nove filhos, um anão de 30 centímetros, um homem com uma unha de dois metros. Porra, tá vendo família Adams? Não. O livro dos recordes, conhece? Não. Pois deveria conhecer. As inscrições já estão abertas pra esse ano. Todo mundo tentando quebrar um recorde pra entrar no livro. Mas pra que recorde, gente? Preguiça isso. Fama mundial e dinheiro na conta. Esse livro aqui já vendeu mais de 580 milhões de cópias. Me dá isso aqui agora. É um dos livros mais vendidos do planeta Terra. Me dá o quê? Não, não. Eu empresto enquanto eu vou no mercado. Porra. É emprestado. Adorei. Tá lendo o livro dos recordes? Como é que você sabe? 580 milhões de cópias. Como é que você sabe? O livro mais vendido do planeta Terra. Como é que você sabe? Eu tava ouvindo aqui a conversa. Ah, garota, você é a ratazana, sabia? Ai, meu sonho era bater um recorde. Já bateu. O maior mal-caráter do mundo. E você tá pra bater de pior vigia do mundo, que dorme. Então eu não durmo nada, tá? Eu fico sentado aqui, eu fecho o olho, a pálpebra, descansar a pálpebra. Eu fecho a pessoa, sentiu uma presença, eu abro um olho, sentiu outra, eu abro outro olho. E eu vou assim, mas dormir eu não durmo, não. Mas é melhor dormir, sabia? Porque a pessoa fica 10 dias sem dormir, ela morre, sabia? Quem te disse isso? Foi um amigo meu que eu me consulto de vez em quando. Médico? Veterinário. Mas é que ele não cobra consulta, ele troca por post. Pô, mas é sem noção nenhuma, né? Porque você tem o quê de seguidor? Um? Não, eu tô com 25. Ah, garota, tchau. Não, mas ele sabe que eu, quando eu meto uma coisa na minha cabeça, eu vou atrás e eu consigo. Vamos ver. Porque eu falei pra ele até dezembro, dia 12 ou 13 de dezembro, no máximo eu vou ter 50 seguidores e você pode anotar aí no seu caderno. Só não estraga o garfo não, tá? Vamos lá, vamos ver aqui então. Quero ver. Dobrar 45 lençóis de elástico com a mão esquerda em 30 segundos. Sete de sacanagem. Quem fez isso? Um cara, ué. Fez um cara. Teve um cara que fez malabarismo jogando várias arrelétricas ao mesmo tempo. O que que aconteceu com ele? Faleceu, ficou vários pedaços dele na cidade inteira. Maravilhoso. Tem um com o flato mais prolongado da história. O que que é flato? É peido. Quanto tempo? Ele peidou cinco dias seguidos. Cinco dias? Cinco dias. E aconteceu alguma coisa com o destino dele? Não, com o destino não. Aconteceu que ele fez explosão. Estados Unidos ligando pra cá Trump, querendo saber se é a terceira guerra. Pessoas moscadas. Ninguém machucou. Já tá todo mundo. Ficou todo mundo com aquela coisa na cara, agora já tá todo mundo normal de novo. Graças a Deus. Maravilha. Vê se não tem um menos escroto aí. Ah, tem um aqui ó. Maior ratazana do planeta criada em cativeiro. Um metro e vinte. Ué, você é maior. Eu não sou criada em cativeiro, querido. Eu sou bicho solto, eu sou livre. Eu tô na rua, eu tô na área. O que que eu tenho que falar depois? Aí você tem que pegar o livro da minha mão pra você ler. Deixa eu pegar esse livro da sua mão e vou ler uma coisa aqui. E aí, cara, a maior ratazana do mundo. Um metro e vinte criada em cativeiro. Ué, você é maior. Não, mas eu não sou criada em cativeiro. Eu sou bicho solto. Eu tô livre, eu tô na área. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, você viu isso aqui? O cara que leu mais de 800 mil livros. Mas aí nunca trepou, né? Nunca tomou uma cerveja. É, realmente não. Só leu. Gente, cara, eu tô com uma ideia aqui, que eu tô pensando aqui... Tô passando mal. Não tá passando mal nada, que eu tô com uma ideia maravilhosa. Qual? Que eu acho que nunca na vida alguém conseguiu morder o cotovelo. Deixa eu ver. Aí, ó. Ah, não dá, garota. Dá sim, aqui, ó. Não dá. Aí você não tá mordendo. É o máscara pra morder o cotovelo. Bora? Não, então eu vou pegar os joelhos. Será que vale isso? Ah, vale. Aí filma então e manda pra eles. Você vê se vocês não mandam três tapas na cara pra você. Gente, agora você tá passando mal. Eu tô... Você tá passando mal, gente. Mas não, porque a gente... Eu tô com outra ideia. Não passa mal, não. Qual que é? É uma ideia da gente fazer o maior campeonato de serinho da história do planeta. Ah, isso aí pra mim tá ótimo. Tá bom. Porque eu tô sem dinheiro, sem nada, eu tô puto dentro das calças. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Cara, Violeta, você é muito sem noção. Entrei aqui pra consertar um quadro com você. Consertei três quadros. Quatro instantes. Nós fiz de achar na nossa cozinha. Eu tô com problema de alergia com produtos de limpeza. Cara, você é tão legal. Você é tão meu amigo. Cara, como a gente é amigo. A gente é mesmo. Ter um amigo. Na vida é tão bom ter amigos. A gente precisa de amigos do peito. Amigos de fé. Amigos irmão. Igual a eu e você. Ter um amigo. Porra, gente. Acabou o episódio, né? Cara, nem sei como te recompensar. Saber você sabe, né? Você só não tem. Porque você é mau caráter e você some com o seu dinheiro e fica devendo todo mundo aqui na vila. E aí você tá cansado. Eu estou cansado, sim. Tô cansado querendo arrumar um emprego pra poder me livrar de vocês aqui. Mas você não arruma porque você fica procurando aqui no jornal. Ué, o que que tem? Porque as pessoas hoje usam tablets. Você devia estar tentando arrumar emprego, sua ridícula. Emprego pra quê? Ué, pra pagar seu aluguel. Ih, meu aluguel. Ah, o seu aluguel me deu até o dia 12 pra eu pagar. Violeta, dia 12? Foi transontontem. Quando é que é transontontem? Ah, sei lá, gente. Tá no texto. Para. Ah... Pelo amor de Deus. Olha, se ele pedir pra você o seu calendário, você não dá. Colendário? Henrique! Bom dia, senhores. Bom dia, seu aluguel. Por acaso você viu a caloteira da Violeta por aí? Que horror, gente. Não precisa falar assim dela, né, seu aluguel. Ué, e como que a gente fala de uma pessoa que deve, finge, que vai pagar e vive correndo do credor? Vamos olhar aqui no dicionário, então? Faz favor. Deixa eu ver. E já abri na página certa. Deixa eu ver. É caloteiro, isso mesmo. Do verbo calotear. Diria mais. Diria inadimplente. Aqui, ó. Maconheira. Maconheira, não. Mal caráter. Ah, se ela fosse o único problema que eu tenho nessa bíblia. Ué, qual que é o outro problema? O senhor. Eu? Não regularizamos a situação do seu trailer. Bora, regularizar agora essa situação. Ótimo. Tá aqui o contrato. Vem. Onde é que eu assino? Assina embaixo. Leia todas as cláusulas. Outorga-se as partes do oravante denominada parte. Tá logo, gente. Eu, hein. Vambora. Cadê? Deixa eu olhar esse contrato direito. Preguiça. Ó, esse trecho aqui já tô achando redundante demais. Pode cortar. Terceiro redundante ortogado. Não, vou tirar isso. Eu, hein. Peraí. Vamos ver os outros aqui. Eu tô lendo direitinho aqui. Esse aqui também tô achando longo isso aqui, hein. Esse aqui, ó. Pra água, foquita e causurada redundante. Tá errado isso aqui? Pode cortar. Vamos cortar aqui. Tá? Deixa eu ver mais o outro aqui. Isso aqui também é ruim, hein. Essa outra aqui, ó. Cláusula 13ª ortogada redundanta. Não tem... Eu vou tirar isso aqui. Aqui, vamos lá. Vou assinar aqui pro senhor. Cadê a caneta? Não tem condições de fazer a assinatura toda porque tá pequeno, tá? Botei a data e assinei. Tá aqui, ó. Vai. O senhor é bem prático, hein? Eu sou muito. Muito prático. Mais prático do que aquela sonsa, caloteira, maco... Maconheira, não. É, 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 é... Mal caráter. Mal caráter. É, mas você não podia falar assim dela, né, seu Lupércio? Ué, foi você que falou agora em atrasse. Mas eu conheço ela há 200 anos, desde a época do circo. Você conheceu ela outro dia. Exatamente, seu Lupércio. Aquela aqui, ó. Sabe, seu Lupércio? Esse mundo aí, seu Lupércio. Se acabando em guerra, seu Lupércio. Os mosquitinhos tudo dormindo em água parada, seu Lupércio. Não, documento, por favor. Ah, documento... O que é isso? É lei seca agora, aqui? Não, agora aqui na vila ninguém entra se não tiver autorização o documento. O que é isso, menino? Eu moro nesse trailer aqui. Sem documento, não entra. Mas o meu documento tá preso lá dentro, gente. Ah, então não tem jeito, hein. Ah, garoto. O que é isso? Vem pra cá, vem pra cá, quieto. Mão na mesa. Abre a perna. Quieto. Não olha pra frente, não. Tá com arma aí? É o que que é isso, gente? Tá com arma? Tá com uma droga? Esse é morador. Rick, esse é o Pedrão que eu trouxe pra trabalhar na vila. Mas trouxe da onde? Da selva? Ele veio trabalhar como segurança da vila. Mas que segurança aqui, gente? Todo mundo falido, não tem dinheiro, não tem nada, vai roubar o quê nessa merda? Ele é um profissional experiente e competente. Eu já dei todas as cartas brancas pra ele. Qualquer coisa de errada que tiver, ele vai acabar. Ué, mas ele não achou nada de errado em você não, que você é todo errado. Olha, agora aqui todo mundo vai ter que andar na linha, hein. Ó. Olho aí nesse pilantra. O quê? E na companheira dele. O quê? Você fica de olho. Hum. Seu alopecia é um barato, né? Ó, fica tranquilo que aqui é um marasmo. E aí, bicha? Tudo bom? Meu Deus do céu da Galiléia. Me apresenta o teu amigo. Quem é você mesmo? Não tô me recordando. Não? Desculpa. Documentos, por favor. Ai, para. Não tenho documentos. Tá me machucando, ó. Não tem documento verdadeiro, né? Que documento fácil dá pra fazer uma canacha real, assim, do buraco, do baralho. Se a senhora me apresenta um documento válido, eu vou ter que se retirar daqui. Mostra agora o pedigree pra ele, palhaça cabudonga. Fala pra ele que eu moro aqui, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Ela mora num bueiro aqui atrás. É uma rata que a gente conhece. Pode liberar ela, tá? Valeu. Perdão, senhora. Uma graça, né? Eu sei, mas eu me... Gente, que homem maravilhoso. Tô passando mal. Eu vi. Isso aí é um Rottweiler que o seu Luperci contratou pra deixar aqui na vila. Ai, gente, o seu Luperci é um administrador maravilhoso, cara. Agora, eu achei esse homem estranho. Por quê? Achei muito correto, cheio de regra. Não vai dar problema pra gente aqui, hein? Ai, que problema o quê, Richard? Um homem desse? Você viu o jeito que ele me olhou? Passou por mim e falou assim, Ai, me dá seus documentos, que tudo arrepiada. Aí veio e deu cheiro aqui no meu cangote. Ele quer ver felicidade, cara. Quero ver sua felicidade na hora que chegar esse boleto extra da segurança. A gente precisa tirar esse cara daqui. O único jeito de tirar esse cara daqui é dando uma passada de perna nele pra te voltar a levar nossa vida ao normal. Dando calote. Bora. E aí, Geraldinha, tudo certinho? Agora mais que nunca. Hum, caramba, eu sabia. Quando você me vê, você fica desse jeito, né? Você já é patético, Chechel. Eu tô assim por causa do segurança maravilhoso que o seu Lupércio contratou. E esse cara trabalha bem? Não sei, mas eu tô me sentindo tão mais segura com ele assim por perto. Ô, Violeta! A gente tava aqui, eu e Dona Geralda, a gente tava falando do Pedrão. Que Pedrão? Que Pedrão? Meu Pedrão? Meu não. Nosso. Que ele veio fazer a segurança da nossa vila. Que segurança? Que segurança? Esse cara mirradinho, com os cambitinhos tudo fininho, as perninhas secas. Esse cara vai dar segurança pra alguém? Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão de sacanagem comigo, pô. Parou? Como é que ele ficou passado quando a gente falou do Pedrão? Você tem razão, né, Geralda? Porque, afinal de contas, se você faz um seguro contra roubo, juntam segurança desse, Chechel fica perdendo. Pra quê que a gente precisa dele? Pra nada. Seguro anti-roubo? Sim. Você não tem um seguro anti-roubo? Está em um perigo a violência dessa cidade horrorosa? Não tenho. Pois, eu tenho seguro anti-roubo e tenho também um sistema de alarmes ali instalado na minha casa. Mas, 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 justo agora que a gente tem o segurança Pedrão? Sim, claro. Porque, inclusive, é uma economia que a gente pode fazer. Porque a taxa da cota extra do Pedrão vai ser muito maior do que a taxa que você vai pagar mensal do seguro. Inclusive, na Geralda, estou trabalhando com seguro, é meu ramo agora de trabalho. Se você quiser, posso te mostrar uma proposta. Ah, me interessa ver quanto é que custaria, por exemplo, um seguro pra minha casa, né? Entra aqui no meu escritório. Chega à vontade. Senta aqui, quer um cafezinho? Não, obrigada. Essas aqui são as tabelas? Essa é a tabela que a gente tem, tá? Esse é seguro de veículo, tem residencial. O morador pagaria mais ou menos 850 reais, mais 85 de taxa de serviço, mais encargos, né? Ah, meninas. Desculpem, mas está proibido qualquer tipo de transação aqui na vila. Jura? Jura? É. Não sabia. Ai, eu estava só vendendo um negócio de seguro pra ela. É... Poxa, mas infelizmente eu vou ter que confiscar todo o seu material de trabalho. Ah, mas aí... Aí vai ficar ruim pra você, né? Porque assim, se eu segurasse toda essa área aqui, você ia ter mais tempo pra ficar livre, né? Pra viver sua vida. É, mas infelizmente só eu estou autorizado a coletar dinheiro dos moradores. Ah, é? Mas a gente não... A gente coleta sem autorização mesmo. É... É... Só que a regra mudou agora. Olha, aluguel, condomínio, todo esse tipo de contas, de despesas, é tudo comigo. Eu sou muito rígido. Ai, tô louca pra você ir em casa coletar. Eu quero ver essa rigidez em pessoa. Tchau. E você, Violeta? Tá com as contas em dia? Lógico. Eu pago todas as minhas contas em dia porque eu gosto de, assim, resolver tudo na hora, entendeu? Tudo rápido, tudo... tudo fácil. Sei. Vocês precisam me ajudar. Impossível. Aqui, ó. 200 reais. Com 200 reais a gente tem aqui um pacote, estraga a relação, que vai até um creminho grátis, ó. Então, ótimo. É esse pacote mesmo que eu vou ficar com ele. Peraí, deixa eu pegar aqui. Toda embolada com a bolsa lá. Toda embolada com a bolsa. Ah, emboladinha. Não, amor. O que é isso? É roubo? É roubo, meu amor. Igual vocês. Roubo também. Meu Deus, hein? Essa mulher é perigosa, hein, Violeta. Essa mulher é mais perigosa. Cara, Violeta, essa mulher é perigosa. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque, de repente, não é nem jogo abrir esse coifero agora, hein? Gente... Essa vila tá violenta. Essa vila não tá boa mesmo. E aí? Tá tudo pronto? Tudo pronto. Senta aqui. Senta aqui quietinho. Vamos começar o trato. Que a gente vai colocar, vai dar um volume nesse cabelo, vai dar um trato. Tá bom, vamos lá. Vamos fechar bem aqui, pra não espirrar pra fora. Olha, vou botar essa luvinha aqui, tá? Mas pra que tudo isso? Não, essa luvinha aqui é só por causa da bactéria do rosto do senhor, que é uma bactéria do período jurássico, tá? A gente tem que se proteger, o procedimento normal. E eu vou colocar também, logo, um caqui aqui no seu olho. Ué, mas é pepino? Pepino é pra graça e massa fera. O senhor é caqui, que tem vitamina A, vitamina C, pra poder tirar a carcumência do seu rosto, que o senhor tá um caco já, tá? Vou dar um brilho aqui, ó. Tá bom? O olho. Violeta. Eu não acredito que você arranca o cabelo dele, cara. Gente, eu fui botar a mão pra pentear, caiu um tufo. Gente... Gente, o que que é isso? E eu passei esse creme aqui, ó. Creme depilatório. Depilatório? Tá tendo algum problema? Não, não tá tendo problema nenhum. Vamos passar aqui o creme bonitinho. Tá? Isso. Será que a Leonora vai gostar disso? Vai amar e gostar também é uma coisa muito subjetiva. Quer um pacote aqui, ó, já com unha, que tá... Quer unha? Adicional? Quer adicional? Quer um adicional de unha? Adicional nada, porque eu já paguei muito caro por isso tudo. Mas vai colocar um anel. Vai colocar... Vai dar um anel pra ela. Com essa unha toda podra, as cutículas tudo pra fora, seu pé, tá ficando bom. Bota aí. Bota aí. Bota aí a unha dela. Vai ficar bonita. Tá excelente. Tá excelente. Ai, que maravilha. Será que a Leonora vai gostar disso? Já falei pro senhor, gostar é uma coisa muito subjetiva. Tá? Não é assim. Tá pronto? Tá pronto. Maravilha. Tá excelente. Olha, acaba com isso logo que eu preciso preparar o jantar. Já tamo. Levanta aqui a fusta. Só um minutinho. Agora só tem que deixar secar bem. Vai assim. Eu vou te levar pra casa pra você não ter perigo de cair. Ó. Oi. Vai ficar ótimo. Só tem que deixar secar. Porque isso na pele, seu universo, é assim mesmo. Vai. Ele secar, ele secar e vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo. Vai. Vai. Não ficar ótimo, eu vou matar você. Não. Cara, Violeta, isso vai dar merda! A gente é muito gênio! Ei, Violeta! Parada aí! Não fui eu, cara. Quando eu cheguei já tava assim. A pessoa tem rabo preso, não tem vergonha, né? Não é nada disso. Fica quietinha aí onde você tá. Vira pra mim, assim. Dá uma inclinada. Bota um braço, assim. Bota uma mão, assim, pra mim, no pubis. Vira, gira. 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 Comprime. Fica sem respirar, se der um pouquinho de nada. Ah, não! Quase entrou! Gente, eu não acredito! Mas o que é isso? Você tem que ver? É a TV que a Eleonora deixou pra cá, botou no lixo aqui. Que coisa velha eu peguei aqui pra casa. Ah, então dá pra mim, Richard, já que ela gostou mais de mim. Tira essas patas daqui, que você nem colocou, mas tá no texto. Tira as patas daqui, ridículazinha, tá? Isso aqui é meu, não é pra você. Meu Deus do céu, eu queria tanto, tanto, tanto ter uma televisão. Era o sonho da minha vida, mas um dia eu sei que o meu Deusinho que tá lá no céu, ele vai me dar a graça de ter uma televisão. Você é ridícula, garota, vai botar essa televisão aonde? Você vai prolegada dela? Deixa de ser ridícula, garota. Vai botar essa televisão aonde? O polegada dela é maior que a tua casa. Ah, então deixa. Deixa ela assim, no relento, por causa do teu egoísmo. Ela vai ficar aqui, do lado de fora. Não, não vai ficar do lado de fora, não. Ela vai ficar na minha casa. Como diz o selo Pérsio, bom, eu ouvi dizer que Dona Eleonora vai tirar o trailer daqui, que tá com os dias contados. Eu tô com horror dessa Eleonora, entendeu? Essa mulher chegou aqui agora, já tá sentando na janela. Chegar aqui, vou dar um tapa naquele algodão doce da cabeça dela. RIC! Vai dar a tapinha na cabeça de quem? Não, falei da tapa de... Eu falei outra coisa, Dona, não, bora. Que isso aqui ainda tá fazendo parado aqui na minha vila, hein? Gente, eu nem fiz esse trailer. Feleta, a gente tava aqui conversando e nem fica esse trailer, voltou. Gente, eu tava... Eu vim aqui, na verdade, um segundo buscar esse quadro, tirar daqui pra... Na verdade, eu não sei nem onde eu vou... Fiquei com o pepino agora, de repente, eu coloco ele aqui mesmo. Não me interessa a sua ladainha. Problemas, eu já tenho os meus. E eu não quero ninguém usufruindo da minha vila sem pagar. Só você que pode, né? Não, minha moça não sabe o preço alto que eu pago. Eu pago um preço, meu filhinho, incomensurável, você não tem ideia. Vocês acham que é fácil acordar do lado de Lupercio? Imagina aquela cara e... Acordando, gente. Vai embora! Ai... Peraí. Vem, vocês acham que é fácil acordar e ver aquela cara acordando? Aquele olho, assim, ó. Eu digo, meu Deus do céu, isso vai sair da cara. E a remela, o tamanho da remela? Dá pra você fazer cinco potes de slime. Bom, mas Deus é justo, eu tenho certeza. Daqui a pouco ele tá cantando pra subir. Vamos juntos, vamos todos. Uh! Olha, dona Eleonora, eu quase que admiro a senhora, viu? Que a senhora é mais mau caráter do que eu. Imagina, querida, eu não chego a esse ponto, ó. Tia trouxe um presentinho pra vocês, coisa linda. Não vem querer botar entulinho da sua casa aqui no meu trailer, não. Ih, que coisa é mau agradecer. Isso aqui não é entulho, não, seu ignorante. Isso aqui é antiguidade, é diferente. Isso daqui são fitas antigas de cinema. Uma coisa linda, eu só não fico com isso porque eu não gosto de coisa velha. Então, o ideal é você começar jogando seu Luperce fora, no lixo, né? Eu tô tentando argamente, se vocês souberem. Minhas fitas? Eleonor, você ia jogar, meu bem, as minhas fitas, os meus filmes fora? Peraí, peraí, já chegou lá de trás, brotou, não sei de onde, já veio reclamando. Cadê o óculos? Cadê o óculos pra estar dizendo que eu tô jogando coisa fora? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma coisa do Rick. Isso aqui é a mudança dele, não são suas fitas. Né? Sim, sim. Não é só mudança? Sim, claro que as fitas são minhas, mediante é um pagamento de mil reais no ato da fantástica. Claro que as fitas são minhas, tá vendo que é minha? Meu amor, São José, você tem toda a razão, tá com perto de razão. Me dá aqui. Não, 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 você tem toda a razão, meu amor. O Rick! Que fita minha, o quê? Eu, hein? Não ter nem 20k7 na minha casa se botar esse aqui velho lá pra quê? Pra pegar a Broqueolite? Tem que ser eu sabendo que elas estão em perfeito estado. São os clássicos da minha juventude. Nenhum de luz elétrica tinha na sua época, galera. Eu, frequentada, eram os maiores cinemas desse país. Ah, que saudade que eu tenho do cinema de rua. Então, por que que o senhor não mata a saudade no cinema daqui da vila? Cinema da vila? Sim, é, sim, isso é um projeto meu e da Violeta, já tem um tempo já, né? A ideia é o seguinte, vai pegar essa área toda aqui, a gente chamou aquele arquiteto famoso, o Isai Wilpert, e a gente vai botar toda essa área aqui de cadeiras, né, Violeta? Aqui, o ideal é a tela, a ideia é a tela vinda aqui. Eu não sabia que eles entendiam de cinema. Dá até uma vergonhinha. Dá até uma vergonhinha. Dá vergonhinha. Jogou muito prêmio em Cannes. Eu de ouro, vamos colocar aí Águia de Prata, né, o Jack de Bronze, que é um concurso nacional. Não fizemos o Oscar porque não tivemos tempo a dar um... Não tivemos encaixe pra eles. Até que um cinema nosso não ia ser nada mal. Não tem nada de nosso, não. Nada de nosso, querida. É meu e dela, minha linda. Não tem problema nenhum. Falei nosso porque, de repente, poderia rolar uma liberação do trailer, mas tudo bem, deixa quieto. Mas vai ficar lindo, né? Esse projeto é só aberto, né, sócia? Bem-vindos ao Vila Open Air, o maior cinema de vila da América Latina. Ótimo. Assim que eu gosto. E eu já vou me arrumar pra sessão de estreia. E vocês combinem um resto aqui, ó, com esse gato. Meu marido, ó. Coisa linda. Cinema. Isso não é uma mulher. Você sabe que a gente perdeu esse bebê que a gente tá ferrado, né? Se a gente não achar. Tá lá na casa de Lupércio. O que é, hein? Devolve o bebê, Nazaré. Do que vocês estão falando? Não sei o que vocês estão falando. Ele é meu prazer me ajudar. Ele tá fazendo xixi pela casa inteira. Não deixa o molhar, não, hein? Se for Grêmio, ele se multiplica, hein, seu Lupércio? Olha só, não vai falar assim do meu filho, hein? Socorro! Aparece aqui que ele tá comendo o carrinho. Lupércio, ele tá com fome, dá o peito. Mas ele tá morto. Então dá o pulso, Lupércio. Se a gente não se impõe, fica tudo nas nossas costas. Não me enxaca que eu vou ser pai, menino. Fazendo vínculo. E aí, o que vocês querem? A criança. Meu amor, que criança? A criança é minha. Mãe é aquela que cria. Lupércio, atocha outro milkshake de chocolate nele. Anda! Meu Deus. Você deu açúcar pra ele. Dei. Dei e dou. Exagero, exagero. O que é essa criança de pé de casa? Não, 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 não. Menos. Não tem nada disso. O que me ajuda? A primeira semana é assim, depois tudo melhora. Me ajuda, Rico. Tudo bem? Deixa eu te falar. A gente tem um espaço Kids que tá lá. A gente pode ajudar você. Vem te dar pra ela. 100, quero 100. 100, 50, 100. Vai lá buscar o demônio, Violeta. 50, 50, 100, 100. Peço chega, né? Cara, a gente tá muito gênio, né? A gente tá ganhando duas vezes pra cuidar da mesma criança, cara. É, mas quem vai cuidar hoje é você, tá? É, 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 é. Eu não. Eu ia cuidar do bebê da Rosiclade. Esse aí é o da Eleonora. É a mesma criança, ô imbecil. Então você devia ter pensado nisso antes de fazer a escala. Garota. Você não quer ficar com o tiozinho Rick, não prefere? Vai pra sua casa, toma. Não, na minha casa não, porque a minha casa é uma gruta. É cheia de fumaça lá. Criança não pode ficar num ambiente desse, hostil. Vaza daqui! Ridícula. Sem noção. Fica quietinho, tá? Eu, hein? Acabar daqui, pegar esse bebê, devolver pra essa monstra, comprar uma passagem pra Nova York descansar. Eu me livre criança. Que isso, gente? Eu, hein? Que história é essa de bunker privativo, hein? Tava ouvindo atrás da parede? É, Eleonora? Engraçadinha. É que eu sou mais experiente do que você num vaso pras câmeras. Tá querendo que eu tenha uma noite de amor com Lufércio, desgraçada? Olha só, querida, amigas, amigas, negócios apartes. Não sou sua amiga. Então ficamos só com negócios apartes, assim a fica é mais fácil. Vamos falar português, claro. Qual é a falcatrua? Não, não tem falcatrua nenhuma. Eu tava pensando assim nesse furacão violentíssimo, pensando na minha trajetória de vida. Eu falei assim, é o momento de empreender, sabe? Que furacão! Que furacão, Violeta! Tá todo mundo sabendo que não tem furacão nenhum, que isso vai ser no máximo um bafo. E olhe lá. Então vamos fazer o seguinte, você fala isso pro seu Lufércio, que não tem furacão, que é só um bafo, você dorme com ele em casa. Chega! Vai comprar álcool. Não, mas eu não acho bom a gente botar fogo nele, porque a polícia chega aqui em 15 minutos, eu sei do que eu tô falando. Tô falando de bebida alcoólica. Tô precisando que ele beba até cair. Eu tenho que fazer com que o Lufércio tenha uma amnésia alcoólica. Tá, mas aí, né, open bar é mais caro, né? 300... Vai lá, toma. Toma, toma aí. Rapazana, desgraçada. Fé! 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 Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. O Lufércio O Lufércio O Lufércio Olá, boa tarde senhora, e meiaça por favor. Sim, então é isso que eu queria falar com você, Henrique, que surgiu outro compromisso, eu tô querendo devolver o meu ingresso. Não, tá. Mas vai passar um furacão, linda. Eu sei que eu vou passar com outra galera. Opa, tudo bom? Só pra devolver o meu ingresso, tá? Estão trabalhando com devolução. Não, mas eu tô, pode ficar. E lá o outro lugar tem o open bar, então, é... É, rapidinho, não tem muito tempo, não. Me dá aqui meu dinheiro que eu tô atrasadão, rapidinho. O dinheiro, o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro. Melhor de falar. Não estou trabalhando com... Com o quê? Respeitando, não estamos respeitando a defesa do consumidor. O que é isso? Senhor, o Procon. Procon. Gente, a gente tá atrasado, a gente quer ir embora. Ah, gente, vamos embora. Não vai devolver, não. Vamos embora. Que salafrário. Salafrário. Se esse furacão fosse de verdade, teriam me deixado na merda aqui sozinho. Não, isso aí é vento, mas é... Buracão é com o nome de homem. Que isso, gente? Será que mudou de nome? Mudou de sexo? Quem toca da ratazana? Eu, gente, Richa. Que porra é essa, Violeta? Não tava dando certo a nossa sociedade e decidiu fazer caseira sólida. Tô amando o nosso museu. Eu também tô amando. A única coisa que eu tô preocupada é esse cheiro de gás. Não fica atrapalhando a minha vida, não, que isso é gás fóssil, super normal, num terreno arqueológico, tá? E esse braço de mariquim? Mão de... braço de... Venas de milos. Venas de milos, acho. Venas de milos, achei o braço. Olha só, deixa eu explicar pra você tudo bonitinho. Isso aqui é o... A bacia que Dom Pedro I largou o primeiro cocô dentro. Não. Cocô não. Não. Então, vamos falar que isso aqui é a bacia que Poncho Bilácio lavou os pés. Que pés? Não foi a mão que... Lava a mão num, lava a pé na outra, querida. Não pira. Ó, talher santa ceia. Gente... Tá, deixa eu ver mais aqui. Ah, isso aqui é dente de... Maria Fizinha, personagem minha que viralizou na internet. Muito atual, né? Muito atual. Então, vamos botar que é selo pérsio? Muito atual. Vamos falar selo pérsio? Muito atual. Vamos botar o seguinte, isso aqui é... Isso aqui é a denta de... Como é o nome daquela mulher do museu? Da que, ó? Da Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. E você achou alguma coisa de valor? Nada, nada. Quer ficar com o meu anel? Posso vender pra você por 8 mil. Ué, mas não é de família? Ué, mas você é da minha família, você é meu irmão, cara. Cheiro de gás, tô sentindo cheiro de gás. Desculpa, não pode entrar aqui, área restrita. Não, que isso senhora, tô trabalhando aqui. Ela tá trabalhando aqui, eu botei ela pra trabalhar aqui, pra tomar conta pra ela se roubar alguma coisa. É, tem que ficar de olho, né? É, ó. Para ovo indo a perto? Que... Que isso? Solopércio, por licença? Nome na lista? Que lista? É? A lista? A pré-estreia do buraco é só pra convidados? Não, pode deixar ele entrar, libera ele. Seja bem-vindo, Solopércio. Violeta! Ué, tem uma múmia nova? Como é que é isso? Maravilha. O senhor está de parabéns, isso aqui tá uma maravilha. O senhor já conheceu o museu, Solopércio? Não. Podemos abrir, então? Podemos abrir, podemos abrir. Não, não. Sentindo o cheiro de gás. Fica quietinha, não atrapalha meu trabalhão, que isso é gás arqueológico, tá? Ridículo, palhaça. Bem-vindo a Jurassic Vila. Vamos começar mostrando isso aqui pro senhor. Isso aqui é o seguinte, isso aqui era chapinha de Cleópatra. Olha que legal. Não tinha o cabelo liso? Não, não, jamais, jamais teve. Tanto é que não temos nenhum registro de Cleópatra na chuva. O cabelo dela era todo trabalhado na babosa, né? E chamuscado depois em carvão. Que coisa impressionante, né? Temos aqui também essa dentadura, não se polga não, tá? Que isso aqui você não vai poder usar, que isso aqui era de Mona Lisa. Ela não tinha dente? Ela... Não, não tinha dente, né? Mona, quer dizer, gengiva, em italiano, né? A gengiva lisa. A Mona Lisa, na verdade, já tem toda uma história em cima disso, né? Ela, antes de ser pintada por Leonardo da Vinci, ela tropeçou, bateu com a boca, voltou e fez... E foi aí que... Você entendeu? Sorriso. Me é familiar. É porque é da idade do senhor. Isso aqui é de 400 anos atrás, tá? Por isso que o senhor tá se familiarizando com ele. Vamos ver a tenda? Vamos. Podemos? Podemos, total. Olha, a gente tem aqui o barbeador de Carlota Joaquina raspava virilha. Temos isso aqui, pode parecer uma concha, não cai não. Se o senhor esfarela aqui agora. Isso aqui, não sei se o senhor lembra, o senhor espeliu do rim quando você ainda era vivo. O senhor faleceu no CC e você expeliu do rim em 1902, tá? Temos mais... Vamos mostrar pra ele, Violeta. Com licença. Com licença. Vendemos tudo, rica! Violeta, agora tem que achar mais coisa. Vambora. Vamos achar. Peraí, peraí. Achou o que aqui, ó. Achou o quê? Que é isso, cara? Ai! Violeta, seu do pérsio. Meu Deus, eu não fui ao enterro. Violeta, se encostou? Encostei. Violeta, a polícia vai bater aqui, vai achar que a gente matou esse... Violeta, eu não tô acreditando nisso. Então, para, não é seu do pérsio. A cabeça é muito menor, isso aí é um crânio da época da pangeia ainda. Violeta, será que você não é alguém famoso, não? Violeta, você não é Elvis, não? Não, Elvis não morreu. Sabe o que é isso aqui? Quem? Isso aqui é Luzinete. Quem é? A avó de Luzia. Que é o fóssil mais antigo encontrado no Brasil. Ai, eu sou mais... Eu não entro mais esse computador me acordando todo dia de manhã com esse galho esganiçado. São 6 horas da manhã. Você deseja ser acordado com outro som? Eu desejo não ser acordado, tem como, Dona Viva Voz? Infelizmente, não. Esta agora é uma área comercial. Que tal ser acordado com uma música? Não quero música, não quero nada! Entendi. Iniciando música animada. Para, gente! O que que é isso? É pra ser nossa agora? Fala uma coisa e entende outra? Não entendi. Você poderia ser mais claro? Queria... Eu queria que você não falasse mais nada. Imoral. Invasor detectado. O que é isso? Ficando 190. Pega o invasor. Cadê o invasor? Reconhecimento facial. Invasor identificado. José Henrique. Mas eu acabei saindo ali de dentro, gente. A casa é minha. O sistema foi atualizado. Bom dia, Richa. Bom dia, Cirlei. Tudo bom, querida? Você pode fazer um café pra mim, por favor? Ai, obrigada, Cirlei. Não há de que, Violeta. Eu estou aqui para servi-la. Eu tô aquecitada. Tá passando a perna no máquina agora. Não tem como passar a perna na voz, porque ela é uma voz e reconhece as pessoas pela voz. Ainda bem que ela reconhece pela voz, né? Se ela reconhecesse pela fuça, o FBI tava aqui agora, né? Pelo menos eu tô cadastrada no sistema. Dá licença aqui, só um minutinho. Tudo bom, Cirlei? E aí? Deixa eu te falar um negócio. Tem como você me arrumar um gin? Um gin com um pouquinho daquela florzinha, um alecrim? Maravilhosa, né? Ela foi com a minha cara. Invasor detectado. Discando 190. Meu amor, deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu não sou invasora. Esse trailer é meu. Esse trailer é meu. Me, Rick. Chi, Violeta. Chi, Pilantra. Ah, Richa. Já tô assim, ó. Com a Cirlei. Ela me fez um chazinho ontem à noite. Hoje de manhã eu fui cagar. Já minha casa ficou toda perfumada com o perfume francês. Hora do banho. Temperatura da água 36 graus. Ligando o chuveiro em 2 minutos. Vou tomar banho. A melhor coisa que inventaram aqui foi Cirlei. Cirlei, você abre a porta pra mim, por favor, querida. Cara, essa Cirlei, coitada, muito sem visão. Já já a Violeta faz um gato nela. Eu quero ver ela ficar boazinha assim. Tá em cartaz com o mágico de olhos ou tá fazendo luz? Imagina, Rick, eu tô preservando meu cérebro. Mas não era melhor ter preservado quando ele existia? Você não sabe o perigo que é essa onda eletromagnética circulando por aqui. Tá falando sério? Seríssimo. Uma radiação descontrolada ao entrar em contato com um chácara desalinhado pode ser fatal. Gente, então é por isso que hoje de manhã eu acordei com a sensação de vômito, com um negócio vermelho, um passarinho passando... Olha, eu acordei, eu bati o olho nessa Cirlei, eu falei, essa mulher vai carcumer meu cérebro. Exatamente. Isso aí é como o celular, ele vai destubá-la. Não fala porque eu vivo sem cérebro, mas eu não vivo sem meu WhatsApp. Bom, então nós temos duas opções. Ou você foge junto comigo por uma ecovila super charmosa que eu conheço no interior da Bahia. Ah, fala a segunda opção logo, não tem como essa? Bem, a segunda seria destruir esse sistema. Eu vou detonar essa merda agora. Não toque nesse equipamento! Silêncio, saco! Não inventa moda você de ficar andando em coisa eletrônica moderna, não que você caia daí de cima, você estilhaça que nem uma lâmpada aqui no chão, hein? Olá, Lupércio. Cuidado para não estilhaçar no chão. Escuta a voz do aeroporto. Quer que eu passe um plástico bolha no senhor? E aí E aí Eu vou fazer a pica e ninguém vai me pedir. Você não sabe onde você está se metendo, menino. Larga! Olha, se tem uma coisa que eu admiro, é a pessoa que faz o que pensa, sabia? Jura? Juro. Riqui, não vem atrapalhar a logística aqui, não. Dá licença, a gente está atrapalhando. Atrapalhando logística, o quê, imbecil? Estou falando coisa que eu acho mesmo, porque não tem porquê um prêmio de 100 mil reais. O que é 100 mil reais, gente? Ai, como a gente pensa parecido, Riqui? Ai, é consciência de cada um mesmo também, né? O que vale é a consciência de cada um. Ai, você tem toda a razão. Eu vou dar o destino certo para essa vaca. Ô, Dei, Dei, vem, Dei, vem aqui, Dei. Dei, onde é que você estava, cara? É, estava boicotando as pessoas, como a gente combinou. Porra, era para ter revezado, né, Violeta? Hum, que cheiro de queimado. Meu Deus, olha essa cotorna. Como é que a gente vai fazer, Violeta? A cotorna está preta, cara. Queimou. Será que coloca uma pomada? Ai, meu Deus, onde é que eu vou arrumar outra cotorna? Cara, deixa que eu resolvo isso. Eu vou resolver. Vem cá, linda. Vem com o titinho. E chegou o momento mais esperado do nosso churraschefe. O momento em que eu e os jurados vamos provar o prato dos participantes e decidir quem é que vai levar o prêmio de 100 mil reais. Vamos lá, Isabela e Jônatas, por favor. Então, eu gostaria de saber como é que foi o processo de vocês. Ai, eu me senti humilhada. Por quê? Ah, vamos embora, gente. Está no final do programa. Ele tem razão, vamos lá, bora aqui. Agora, olha, vai provar, vai provar. Vai provar aqui, ó. Tem que aqui. Ó, e aí, aí? Hã? Gente, ó. O que? O que? Adocicada. Ah, adocicada. Você não foi pegar sal? Não, mas eu embora, gente. Vai, parte pro outro. Vem. Eu me separei do Joca, né? Vocês sabem. E daí? Vai fazer terapia de grupo aqui agora? Análise? Não me interessa os seus problemas íntimos. É, não tem nada pra ver. O caso é o seguinte, eu apresento esse alvará ou então vai fechar esses peluchas. Acabou. Essa menina é mau caráter, mas eu estou concordando com o que você está falando, Eleonora. Eu imagino que como eu sou a pessoa que tem uma vida mais isolada, mais reclusa, eu imagino que não tem recomendação pra mim. Não tô certa? Errada. Erradíssima. Não pode acender incenso, não pode defumar a vila, tomar sol pelada na janela, nem pensar. É verdade. É um negócio de on. Toda hora ela vem com o on. É chata. Gente, eu sou o on. É o som do universo. Mas é irritante, querida. O universo, a partir de agora, mudinho. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Violeta, tem até o fim do mês pra pagar o aluguel. Se não, olho da rua. Não. Eu atraso meu aluguel rigorosamente todo mês certinho comigo. Vocês sabem que vocês não podem contar, não tem surpresa pra vocês. Agora acabou. Pra finalizar, eu quero esse trailer aqui. Ó, aquele ali. Fora da vila. Porque aqui não é camping, aqui é uma vila. Ah, essa peça tá louca, né? Seu Lupecio toma alguma atitude? Ela não está louca não, senhor. Aqui quem dá as cartas é ela de hoje em diante. Te vira-te. Vem, Violeta. Meu Deus. Nossa, amor, mas você é muito sensual. Fala de novo. Te vira-te. Tô aqui arrepiei todinho, gente. Acabou a reunião. Pode ir embora. Eu ia ficar aguentando essa sensualidade. O que a gente vai fazer, meu amigo? Vambora daqui, Violeta. Acabou pra gente aqui. Tentar Gloob, tentar GNT, tentar outra coisa. Tenta Animal Planet, você. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Meu Deusinho lindo que tá lá no céu, morando acima das nuvens, sabe? Que eu não paguei esse aluguel pra não dar uma surpresa pra aquele coraçãozinho fraco do seu Lupe. Porra, gente, cara. A gente passa a pele em seu Lupecio há anos com o maior carinho. O que a gente vai fazer? Não sei, Violeta. Não sei. Não tá me vindo nada honesto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo uma festa americana. Os meninos levam porrete, as meninas levam objetos pontiagudos. A gente vai bater a campainha. Quando a Dona Eleonora atender, a gente parte pra cima dela, acaba com ela, bota ela dentro do saco, fecha com silver tape e joga na Baía de Guanabara com pedra pra ela afundar. Ninguém nunca vai saber. Na verdade, eu pensei em fazer a vila toda ficar contra ela, desmascarar ela pra acabar com esse casamento. Também dá. Isabela! Eu mesma, minha delicinha nordestina cremosa. Tô louca pra te empurrar pra debaixo do chuveiro escorregar nesse corpo todinho com cheiro de canjiga de milho, bem? Ah, é? Deixa eu te explicar uma coisa. Não vai dar, porque... Por quê? Brenda tá em casa e ela meio que não gosta de gente, entendeu? E você é gente, entendeu? Entendi. Não vai dar hoje, não. Tudo bem. Eu tô com uma investigação em curso pra desmascarar uma pilantra. Quer beijar minha boca? Quero. Não, falei isso. Você quer me ajudar? Quero, eu ajudo também. Ah, então tá cacarejando quem tem na minha varanda, Jona. Oi, 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 oi. Segura. É meu, eu vou te apresentar a ela. Oi, meu amor. Brenda, essa aqui é a Isabela. Isabela. Boa tarde, senhora. Como é que tu sabe o nome da vizinha? Não, é porque a gente conversou... A gente se pegou. A gente se pegou. Não, a gente... É da vila. É da vila mesmo. Dei uma pensada aqui no... Ô, Jona, tá cá com meus chinelos. Gente, coisa rápida. Essa é pra mim. Obrigada. Já tá... Olha, olha, passa pra dentro. Você é duro da moleque. Recado tá dado. Não, eu compreendi. Senhora, eu queria só falar. Eu preciso da sua ajuda pro bullying da Leonora. Não, porque eu me identifiquei com ela. Defende o marido, defende um relacionamento. Uma mulher sensata que tem uns projetos ótimos aqui pra vila. Claro, não. É, senhora, é que ela tá querendo fechar a minha oficina. E a senhora sabe que eu... Você sabe que eu vivo disso, né? Tadinha. Jura? Ô, meu Deus. Faz o seguinte. Morre. É mesmo uma piranha no mundo. O que é isso? Ô, ô, que bagunça é essa no meu trailer? Ô, Rick. Carlinhos de Jesus. Oi. Oi, senhora Leonora. Oi, Leonora. Você que é a mulher do Lupercio? É, eu sou a dona. A dona da vila do Lupercio, dona da porra toda. É, eu achei que ele era o dono da vila aqui. É que Lupercio é velho, né, Carlinhos? Então ele pode ter um ataque do miocárdio a qualquer momento, se Deus quiser. A gente tem que ter fé. É, eu sempre achei o Lupercio um homem forte, saudável, né? Pois é. É, mas a gente realmente tá tentando reverter isso, né? É. E você veio alugar uma casa? É, eu vim alugar casa, mas acabei fechando com o empresário aqui, o aluguel desse trailer. Vou ficar com o trailer. Tem empresário? É um empresário. Tem empresário aqui não, meu amor. É? Não tem empresário. Você falou com o Rick, o Rick é meu funcionário, eu sou a dona da porra toda, ninguém faz nada sem ninguém aqui dentro. Ah. Tudo passa por mim. Então você tá sabendo do concurso de dança, né? Lógico. É, o concurso de dança. Aquele que o prêmio é... O prêmio é um cruzeiro por toda a Europa comigo. Ai, só nós dois. Não, nós dois não. É eu e a dupla vencedora, né? É. Gente, um cruzeiro pela Europa? É, por toda a Europa. Gente, e cruzeiro é naquele navio, né? Navio grande. E aí, por exemplo, e é fácil assim da pessoa tropeçar? Assim, por exemplo, você tá andando assim, você pode tropeçar ou empurrar alguém, assim, cair em alto marco, o navio é alto. É bem alto. Bem alto. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Mas, bom, eu sou cuidadosíssima. Ah, que bom, que bom. Foi um prazer. Prazer é absolutamente meu. Prazer é absolutamente meu. Outro. Gente... 601, 602, 600 e zero. Cara, que isso? Assalto? Não, isso aqui é uma multa. Que multa, gente? Primeira oportunidade que eu tô tendo de ganhar dinheiro nesse programa honestamente? Pois é, e você tá pagando multa porque você estava quase tirando a minha oportunidade de ganhar dinheiro honestamente pela primeira vez nesse programa, tá? 15 minutos só vivendo de renda, sacanagem. E olha só, só não vou botar você pra fora porque eu tô afim de me inscrever nesse concurso porque eu quero ficar milionária. Não é em dinheiro o prêmio, querida? Dinheiro, Titia tem. O que Titia quer é o passeio no cruzeiro. Por quê? Quero levá-lo no péssimo. De repente, no péssimo comigo, passeando e ia um tomaco, levo uma varada, miau, comida pelo tubarão. Tô eu herdando tudo. Ainda vou lá, de repente, ainda pego o Carlinhos, aí faço a festa, gente. Tô milionária, tô rica, é isso que eu quero, essa pessoa que eu tô querendo ganhar dinheiro em cima dele, minha avó. Dinheiro eu não preciso. Inscrição pro concurso? É comigo mesmo, 400 reais, tá? Vou colocar aqui teu nome. Pode colocar aqui, ó. Leonora Lupércio. Não, não, não. Lupércio, não. Mas eu falei Lupércio? Você ouviu Lupércio? Sai da minha boca. Falei Lupércio? Aqui, ó. Só eu, palhaça, enfiando Lupércio. Só eu. Lupércio, se quiser, vai se inscrever com o dinheiro dele. Mas você tem par, porque aí dupla deu concurso no caso. Não foi Lupércio. Lupércio não sabe andar, Lupércio não sabe dançar, Lupércio não sabe fazer porra nenhuma. Então, não quero dançar com Lupércio. Ponto final. Entendi. Vai ganhar, então, honestamente? Não, honestamente também não sei se é o caso, mas vamos esforçar pra isso. Ó, aproveitando que eu tô com dinheiro, vou deixar isso aqui com você, eu trocado. Me inscreve aí. Pronto. Tá. Me dá isso aqui agora. Você me conta uma coisa aqui. Você arrecadou conta e descrição? Não, por enquanto nada, né? Foi só gratuidade, mas eu tô com uma ideia. Ideia maravilhosa. E se a gente sabotasse esse concurso pra gente ganhar? Gente, mas a gente não sabe dançar, Violeta, a gente vai perder essa merda. Mas é concurso de vila, cara. Não é pra ver quem dança melhor, é pra ver quem é o menos pior, cara. Ai, meu Deus, vai que a gente ganha, então? Vai que a gente ganha, porque olha só. Se o Jônatas e o Sinclair não participarem, a gente só dança contra quem? Eleonora e Lupércio. Aí a gente ganha com certeza de o Eleonora da Múmia. Sim, a gente ganha com o Sinclair. Violeta, não tô aqui estando. Imagina a gente naquele cruzeiro romântico, Richa. Romântico por quê? Porque é cruzeiro romântico. Aí a gente vai no cruzeiro, a gente pode transar. Ah, que transar, garota? Ué, você vai fazer o quê num cruzeiro romântico? Beber de graça, andar de graça, passear de graça, comer de graça. Então a gente faz assim, a gente ganha primeiro, depois a gente vai pra lá, viaja, bebe e a gente depois vê com quem a gente transa. Então tá, então vamos ensaiar. Então vamos. Peraí, a gente pode fazer assim, ó. O que é? O que é? Hora, hora, hora. É muito salafrara. Salafrara o quê? O que vocês estão fazendo aí? A gente tá fazendo um safári na vila atrás de bichos peçonhentos e ordinários. Ih, achei um... Palhaços! Vocês estão me espionando, é isso? Nós estamos trabalhando, pesquisando a reprodução das jararacas. Olha! E o animal chefe está fora do ar, então nós estamos espionando na versão original mesmo, no habitat natural deles. Entendi, entendi. E aí? Então eu vou dizer um recadinho pra vocês dois, que eu sou pequenininha. Olha a jararaca. Olha a jararaquinha, ó. Viu a jararaquinha? Vou dizer uma coisa. Eu também vou dar aqui um habitat natural pra vocês dois, se vocês continuarem de palhaçada. Sabe qual vai ser o habitat? Olhinho da rua, coisa linda! Vão os dois pegar os paninhos de bunda e vazar, tá? Me errem, seus palhaços. A jararaca é jararaca. O habitat natural da jararaca. Tá pegando o Jorjão, com certeza. Não sei se tá pegando, mas o que ela quer, ela quer. Acho estranho, porque esses dias eu encontrei ele ali atrás, no beco, me esfreguei inteira na parede do chapisco, querendo dar pra ele e ele não quis. Ah, claro! O cara vê você num bequinho escuro, encurralado, vê, acha que é rato e corre. Tem coisa aí, Richa. Tem coisa aí. E aí? Descobriu alguma coisa? Descobri, mas o senhor vai ter que ser forte, tá? E eu sei que é difícil pro senhor, que o senhor tá sem vitamina no corpo. Mas a gente tá aqui pra te ajudar. Se quiser uma água, alguma coisa... A gente o quê, pilantra? O quê? Eu participei também. Eu quero 50% da investigação. E o que é que vocês descobriram? Ela não está te traindo. Graças a Deus. Mas está tentando, tá? E a sua mulher, você sabe, quando ela tenta, ela consegue. Porque ela é forte, ela fica persistente. Mas não é possível. O que é que ele tem que eu não tenho? Aí eu não vou ter como dizer pra você aqui agora, porque eu tenho que ir embora, tá, gente? Eu vou listar tudo bonitinho, porque é muita coisa, e mando pra você num pendrive. Olha, eu faço tudo. Eu pago tudo pra reconquistar Eleonora. Mas olha a vida como é cheia de coincidências. Meu deusinho lindo lá do céu. Tava falando agora com o Richard da nossa carreira de life coaching. De o quê? O que é que é isso? Life coaching é um trabalho que a gente faz, tá? Que visa, assim, reestruturar a pessoa no físico, né? Na mente e no espírito. Mas a gente no Senhor tem que focar mais no físico, que é onde tem um estrago maior mesmo, né? E vocês conseguiriam me colocar bonito como um galã de cinema? Aí já entra um pouquinho na categoria Espera de um milagre, tá? Fica um pouquinho mais difícil.